Tinha um texto de um velho militante da Polópia, um texto belíssimo, que ele publicou com pseudônimo, Ernesto Martins, um texto lindo, mas um texto absolutamente leninista, mostrando que não dá. Dá para um estudante fazer a luta para instalar o socialismo. Dá para você fazer uma luta em Cuba. Deu. Deu. Então eu ficava assim, entre a minha sensibilidade de ter o horror de pegar um negócio e dar um tiro em uma pessoa, e a ideia leninista de que você, para fazer uma luta tal como a tematizada pelos grupos, pelo grupo que eu frequentava, era uma luta do tipo pró-socialista. Eu falei, ué, com que classe social nós vamos contar? Esse partido tinha um operário na época. Aí os meus modelos mentais, leninista, com operários, e maoísta, com camponeses, milhares de camponeses, onde é que você vai com um estudante? Nós vamos ser caçados aqui mesmo em São Paulo, nos vários aparelhos. Era esse o meu atrito. Mas, atrito verbal.